A economia funciona a partir da expectativa e das relações financeiras desenvolvidas entre o risco e o retorno. Esses fatores, aliados a inovações financeiras muito bruscas, podem gerar a diminuição de consumo e de investimentos. Assim, através da fuga de capital e da perda de valor de mercado, surge a crise econômica. O professor Tiago de Souza Barros, do Departamento de Ciências Econômicas da UFOP, nos explica como a atual crise econômica localizada no cenário mundial afeta o Brasil e como os agentes econômicos interferem e são afetados ciclicamente por suas decisões financeiras diante de uma recessão. Confira. A crise financeira de 2008 foi provocada por inovações financeiras, ou seja, os bancos americanos criaram produtos, uma arquitetura, uma engenharia financeira enorme e produtos que tinham um grau de risco muito alto. Aí a gente volta para a essência das finanças, que é a relação ao risco-retorno. As pessoas, então uma madame americana ia lá e comprava um título e ela não sabia que esse título estava lastreado com um financiamento chamado subprime, que era de um pintor, por exemplo, que tinha renda variável nos Estados Unidos, às vezes um imigrante até ilegal, e ela não sabia que esse título estava lastreado, ou seja, era um título que tinha por trás um risco muito alto. Quando as pessoas começam a não conseguir pagar mais suas prestações, elas vão tentar ir no banco negociar e o que ela deve vale muito mais do que a casa, uma vez que as casas também caíram muito nos Estados Unidos. Ou seja, uma inovação financeira proporcionou uma crise de alçada internacional e que assola os países no mundo todo. Dentro da universidade, eu tenho desenvolvido uma pesquisa que é recente, que é como essa crise, nascida lá nesse subprime nos Estados Unidos, afetou as siderúrgicas no estado de Minas Gerais. A priori foi a Gerdau e a Usiminas, duas empresas que demitiram no estado, muito em função dessa crise econômica internacional. O que se verifica é que essas empresas tinham um endividamento em dólar, então com a crise econômica internacional o endividamento dessas empresas aumenta muito, e com a crise também você tem uma fuga de capitais do país, ou seja, as ações da empresa começam a cair no mercado e ela começa a perder valor de mercado. Então uma crise econômica internacional como esta afeta diretamente o endividamento das empresas e as tomadas de decisões desses agentes. Por exemplo, neste último projeto, conseguimos captar que as empresas tinham uma necessidade de capital de giro muito alta e durante a crise isso aumentou muito mais, ou seja, essas empresas ficaram mais vulneráveis e aceitaram assumir maior risco dado o cenário econômico internacional. É muito importante asseverar nesse contexto de crise econômica internacional que você tem vários estágios nessa crise. É o que alguns estudiosos chamam, a crise começa com a mania, ou seja, as pessoas vão ganhando cada vez mais, até que chega num estado de êxtase, e é o chamado pânico, porque os ativos começam a desvalorizar e as pessoas têm que tomar decisões, e esses ativos já não valem mais tanto quanto ela imaginava. Então você tem fuga de capitais, um efeito manado das pessoas correndo, para tentar salvaguardar o pouco que ainda resta, e essa crise afeta diretamente, além da tomada de decisão dos indivíduos, a tomada de decisão das empresas que é composta por indivíduos. Então as finanças comportamentais, nesse sentido, tem tudo a ver, porque no cenário de crise, as pessoas, a economia funciona através de expectativas, e se as pessoas não têm confiança, elas não fazem investimento, se não têm poupança, o país não consegue financiar seus investimentos, e esse é um problema latente hoje no Brasil, por exemplo, onde você tem uma corrosão das expectativas, a inflação no estágio muito alto, e as pessoas, elas preferem não consumir e nem realizar investimentos. Além disso, as empresas e o próprio governo, o Estado, passam a não ter caixa para financiar também os seus investimentos. Então o cenário de crise afeta diretamente todos os agentes econômicos, em especial as empresas, os governos e o próprio indivíduo em si, que passa a viver com um cenário que não é favorável para os seus investimentos. Para se ter ideia, no Brasil, a maioria dos indivíduos, antes da crise, assumiram financiamentos muito altos, porque tinham uma confiança, uma expectativa no mercado. E quando estoura a crise de 2008, essas pessoas começam a não ter capacidade mais de pagar os seus financiamentos. Vários dessas pessoas perdem o emprego, e aí você chega num, vira um efeito cíclico, né? Isso vai crescendo cada vez mais, uma vez que as pessoas, os agentes, eles precisam confiar, precisam desses aspectos psicológicos, comportamentais e sociológicos, na hora de tomar suas decisões de investimento e financiamento. Como as finanças tradicionais tratavam o ser humano assim como um aspecto, o ser humano era um agente que tinha todas as informações possíveis, totalmente racional. Estudar esses aspectos da tomada de decisão por uma ótica comportamental e até sociológica é entender o indivíduo de uma forma mais ampla. Então, essas pesquisas procuram contribuir de uma forma geral para entender que a economia é formada por esses agentes e esses indivíduos tomam decisões com base em suas convicções, os aspectos psicológicos que ele passa, vai interferir nas decisões de investimento que ele faz. Então, as nossas pesquisas dentro da universidade procuram contribuir para uma visão mais geral do indivíduo e como as empresas e os negócios individuais dos agentes econômicos são afetados diretamente por esses comportamentos. Eu acredito que é um avanço enorme nesse sentido, uma vez que as finanças tradicionais vinham sendo estudadas na universidade de uma forma muito restrita. E o ser humano é muito mais complexo do que isso. E a economia é feita das decisões desses seres humanos. Então, as pesquisas vêm contribuir de uma forma geral para esse entendimento mais lato, mais plural acerca do indivíduo. Entender esse indivíduo como um ser complexo, que tem fatores psicológicos, cognitivos e muitas vezes até irracionais na tomada de decisão e isso vai afetar o grau de endividamento, o risco que ele aceita assumir e isso vai afetar lá na frente também a economia como um todo. Uma vez que a economia é feita das decisões desses agentes. Se somarmos todas as decisões desses agentes, chegaremos nas decisões econômicas de uma forma geral. Então, no fundo, a ideia principal é tentar entender o indivíduo como um ser complexo, onde as suas características psicológicas e sociais afetam a sua tomada de decisão no âmbito particular e até mesmo no âmbito empresarial ou no mercado de capitais. Para se aprofundar mais sobre este tema, confira a bibliografia indicada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto